Oi pessoal, hoje vamos falar de carnaval, já que o carnaval está chegando e estamos aqui direto do salão eu e a Dani, nossa maquiadora top e a gente vai mostrar uma produção que a gente fez para fazer em casa inclusive, bem fácil, barata, a gente usou glitter então vamos falar um pouquinho disso para vocês poderem fazer em casa mesmo, para quem está no litoral, está de férias ou até em Porto Alegre mesmo quem quiser curtir o carnaval, a gente vai dar umas dicas aqui de produção de cabelo e maquiagem, vamos lá Dani? Isso aí, bom, a gente fez na Andressa uma coisa que qualquer pessoa pode fazer em casa, que está super na moda, que é o batom com glitter então assim, tem que colocar o batom com contorninho, um batom vermelho, da cor do glitter de preferência, tá? coloca o batom da cor do glitter, depois coloca um pouquinho de gloss por cima desse batom, mas dando leves batidinhas e um gloss mais grossinho não aqueles gloss muito líquidos, senão pode escorrer e depois vem com um pincel bem fofinho, com bastante glitter e vai dando batidinhas por cima desse gloss que vai ficar um look bem moderno, está super na moda o glitter, né, em todos os lugares e é uma opção bem barata para o carnaval hoje em dia se encontra em qualquer lugar, em papelarias, nessas lojas no centro, na Lina eles vendem em saquinho, assim, por quantidade, na quantidade que tu quer daí que pode comprar diversas cores, diferentes, dá para fazer de qualquer cor, tudo está na moda pode fazer azul, pode fazer roxo, fica super bonito, rosa, dourado, prateado, quem quiser uma coisa mais clover, mais fashion e outra coisa que eu fiz na maquiagem, bastante pó iluminador aqui eu coloquei um pouco daqueles sprays da Make B, de glitter ficou mais suave, assim, porque a gente já tinha colocado na boca e o Gilson ia colocar no cabelo também uns cílios bem drag, bem sintético, bem exagerado, que está super na moda esses cílios, assim, até em loja de 99, são sintéticos, são baratinhos, é fácil de colar, de colocar super fácil, tem uns até que tem umas pedrinhas, tem algumas coisinhas mais coloridas é, e o delineador, eu fiz esse delineador bifurcado, que está super na moda agora que é, ele tem duas pontinhas, né, e o que vocês podem fazer para fazer o delineador sem erro é colocar o micropore aqui, para não errar, para não ficar diferente, não ficar torto daí consegue fazer bem retinho, consegue criar linha, deixar bem retinho é uma dica que eu dou para durar mais tempo, para ficar bem perfeitinho esse delineador acho que é isso, gente, bastante pó iluminador, bastante bronzer, né, que está super na moda bastante iluminação, bastante iluminação, isso aí e o cabelo também, o cabelo foi super prático, um cabelo assim, rápido de fazer lavou o cabelo, pode até colocar no cabelo molhado mesmo, secar bem o cabelo com a toalha colocar um gel nele, um gel que seja de fixação bem forte, até para aguentar a noite toda, né e carregar no glitter também, aí também pode, aqui eu usei um glitter prata mas pode usar glitter da cor que quiser, vermelho, rosa, azul, dourado pode, aí é das asas da imaginação, né, então, está aí a nossa dica de produção para carnaval básica, né, para fazer em casa e no colo também, né, Gilson, pode botar um hidratante e jogar um pouquinho de glitter por cima que fica super bonito exatamente, então é bastante brilho, né, que é o que está pedindo hoje que é a tendência de carnaval já pede brilho, né e esse ano juntou tudo porque o brilho está muito na moda o brilho está muito na moda, exatamente então, essa é a nossa dica de hoje aqui para vocês e um bom carnaval eu sou a avô aqui da Estética Gilson Colares eu sou depiladora e hoje eu vim trazer uma dica sobre depilação para vocês o que tem acontecido muito aqui é quando elas vêm depilar vêm com roupa muito justa e até os médicos pedem no verão a gente anda sempre com roupas leves porque a gente transpira muito e a gente pode... não andar com roupa muito justa a gente pode ficar assada com alergia e isso ocorre muito aqui as pessoas vêm depilar às vezes faz virilha pela inteira já começa aqui um sacrifício para colocar a calça de volta porque está toda avalicada, né? e depois disso não sei quanto tempo fica com essa roupa daí dá alergia, dá coceira faz pelos encravados então, a minha dica é a seguinte cada vez que vierem depilar que bote uma roupa bem fresquinha bem suave que o corpo fique bem à vontade principalmente a área que foi depilada ok? um beijo, até a próxima! e aí